Sentimento pesado nunca quis admitir Só queria que ela saísse dali Não queria ela sendo tocada Não queria ela sendo xingada Nem que soubesse o que me fez sentir Éramos fortes na madrugada Trocávamos tragos e risadas Era sempre passageiro O papo nunca foi inteiro Sempre uma buzina pra trazer o seu dinheiro Eu era só o amigo solitário Ela não sabia, mas eu era apaixonado Ela tinha uma filha e ficava só Enquanto garantia o aluguel e o leite em pó Limpei suas lágrimas de sangue Duvidava em Deus te dar uma chance Apesar do seu olhar sem esperança Apesar dos seus abraços com confiança Resistir uma distância entre nós Um grito no silêncio da sua voz Um perfume sem dono Uma criança sem sono Falta de coragem pra dizer que eu te amo Estar com ela me fazia bem Só queria liberdade pra ela também Eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Sentimento pesado nunca quis admitir Só queria que ela saísse dali Oh, não queria ela sendo tocada Não queria ela sendo xingada Nem que soubesse o que me fez sentir Nunca fui e nunca quis ser o seu cliente Mas já paguei alguns trocados pelo tempo da gente Era cinema, bar, eu e ela e sua filha Rodiava quando ela era reconhecida Seu mundo e o meu completamente covarde Não gostava dela vestida com aquele traje Bem atrás daquela roupa de puta Resistir uma guerreira e uma história de luta Era nojento, não queria mais meus pensamentos Machista, egoísta, meu próprio veneno Meu karma que nada, minha profecia Sentia que era o final de uma vida De duas ou de três o que dizia essa voz Loucura indecifrável foi o mal entre nós Vida eterna, facilitei uma fuga Me perdoa, amor, me desculpa Estar com ela me fazia bem Só queria liberdade pra ela também Eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Sentimento pesado nunca quis admitir Só queria que ela saísse dali Oh, não queria ela sendo tocada Não queria ela sendo xingada Nem que soubesse o que me fez sentir Nem que soubesse o que me fez sentir Agora viva pela eternidade Ela voa, ela voa Nos meus sonhos Agora viva a sua liberdade Ela voa, ela voa Feito um anjo Agora viva pela eternidade Ela voa, ela voa Nos meus sonhos Agora viva, agora viva Ela voa, ela voa Feito um anjo Então viva a sua liberdade Ativale Oxe de espontas Ah 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 Amém.